Segundo a edital de convocação, publicado em diário oficial, foram convocados os senhores deputados, membros da presente CPI, os titulares e os suprentes, destinada a CPI a investigar a queda de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, referente a receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, com a seguinte pauta, assinatura do termo de cooperação, do acordo de cooperação, exposição a ser feita pelo senhor Wagner Wierter, ex-secretário de Estado de Energia, Indústria Naval e Petróleo, sobre o marco regulatório do gás e sua correlação com a reinjeção e implantação de usinas térmicas. Assim posto, aberta a sessão, eu convido o senhor Wagner Wierter para dar início à sua exposição. Com a palavra, o senhor Wagner Wierter. Bom dia, deputado. Bom dia. Presidente, obrigado pelo convite, obrigado pela presença do presidente da Genersa, o Tiago Mohamed e representante da NP. Agradeço o convite para eu revisitar um tema que é um tema que eu gosto muito, até que atuei durante muito tempo como secretário de Energia aqui do Estado. e o deputado me faz o convite fazer uma abordagem rápida para reflexão sobre dois temas importantes. Primeiro, a questão do marco regulatório do gás e a sua correlação com a questão da reinjeção, da implantação de usinas térmicas e depois fazer uma abordagem em relação à medida provisória que trata o tema da Eletrobras que está atualmente no Senado. e, por acaso, essa manhã até o senador Carlos Portinho me ligou e falou que teria uma reunião com o ministro Bento e até me pediu alguns dados referentes ao tema. Eu quero ser bastante breve e bastante direto. Esse é um tema que preocupa muito, especialmente no momento que estamos vivendo. Eu era secretário na ocasião que nós tivemos aquela grande crise no Brasil, que foi a de 2001, chamado Apagão. Na ocasião, nós tivemos um cenário muito preocupante, que era o cenário da possibilidade de falta de energia. O então governador Antônio Garotinho formalizou o presidente da FHC. Nós anunciamos. Muito pouca gente acreditava na questão da crise. E hoje nós estamos num cenário preocupante. Talvez não crítico, da mesma forma que existia no passado, pela melhor posição, especialmente geoelétrica do Rio de Janeiro, onde tem bastante geração que não se tinha passado. E, principalmente, por conta da melhor integração do sistema hoje que nós temos de linhas de transmissão no Brasil, que permite você transferir blocos de energia de um lado para o outro. Para falar sobre a questão, antes da questão do novo marco regulatório, o marco regulatório é uma fase, talvez, importante, porque do processo de aumento da oferta do gás natural no Brasil, do gás natural, especialmente do gás nacional, porque ele começa a segregar algumas fases que anteriormente estavam verticalizadas na mão de só uma empresa e separar e fazer com que a ANP possa, através de processos de autorização, que são mais simples do que o processo de concessão, colocar novos atores, novos players. Porém, o marco regulatório do gás, ele não resolve dois graves problemas que o Brasil está vivendo hoje. Primeiro, que ele não faz nenhum apontamento em relação de como o preço do gás vai reduzir para o consumidor final e, principalmente, como a gente vai aumentar a oferta do gás nacional, que é a oferta do gás nacional, basicamente, através da ampliação da quantidade de gasodutos marítimos e da redução da rejeção. Então, o marco regulatório, a nova lei do gás, ele deixou essas duas omissões de maneira concreta e remeteu essas questões, basicamente, às agências reguladoras, especialmente a ANP. Então, fundamentalmente, é importante, eu vou abordar nesse tema, porque o próximo passo que se espera, e eu tenho conversado até internamente com algumas pessoas que me ligam, é um papel extremamente relevante do governo do Estado, por parte da Genesa, da Secretaria de Desenvolvimento, do próprio Poder Legislativo e da nossos representantes na Câmara Federal, junto à ANP, para que, no aspecto regulatório, venha compensar, de fato, essas duas omissões ou duas lacunas que ficaram abertas, que é o que, na prática, representa ampliar a oferta de gás. Próximo, eu vou colocar uma transparência muito rápida. Esse é o objetivo da palestra de hoje. Bem, vamos agora falar dos desafios do marco regulatório do gás natural, que é a Lei 14.134 de 2021. Eu, durante o processo, muitas vezes, o deputado federal Cristino me ligou para colocar, e algumas questões, infelizmente, elas não foram colocadas de maneira muito clara no marco regulatório. Por isso que eu acho que essas lacunas são importantes, o foco, e o deputado Luiz Paulo, nós temos conversado muito em relação à ação dos diversos players, especialmente aqui do Rio de Janeiro. Primeira questão conceitual para nós termos. Claramente, o artigo 25 da Constituição Federal, ele deixa muito claro, próximo aí, que a atribuição da distribuição do gás natural e a entrega é uma atribuição dos Estados. Então, quando a gente remete ao artigo 25 da Constituição Federal, tem detalhes interessantes. Cabe aos Estados explorar diretamente a medida de concessão, e o Rio de Janeiro foi pioneiro no processo de concessão, através da concessão da SEG, SEG-Rio, na ocasião, hoje chamada de Naturs, os serviços de gás canalizados na forma da lei. E um detalhe importante, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. O constituinte, já na época, antes de 88, ele já antecipava, e coisa que é muito rara na Constituição, que esse aspecto não pode ter legislações inferiores à Constituição para haver um conflito com a atribuição do Estado. Então, ele já tinha essa preocupação, até porque os Estados já executavam. Então, é muito claro que a entrega ao consumidor final é uma atribuição dos Estados. E essa preocupação é uma preocupação importante diante da nova lei do gás, porque a nova lei do gás tem que cobrar das distribuidoras, das agências reguladoras estaduais, eu tenho que falar disso com a Diágua ou com a Média, uma ação mais incisiva. Mas ela não pode desvalorizar as concessionárias estaduais, que são um ativo dos Estados, e fazer com que isso, de alguma maneira, seja bypassado. E essa preocupação é muito importante, sob pena dos Estados estarem à margem desse processo. E até porque esse sistema já está concedido à iniciativa privada. Próximo. Quando a gente vê a distribuição, isso aí eu aproveito essa transparência na apresentação do escritório do Vieira Rezende, e depois chancelado pela ANP, pela ANP não, pelo IPP, que dá um cenário aí da distribuição do uso de gás no Brasil. E na ocasião ele fazia cenários em relação à tendência pós-Covid. Nós vemos quando isso, que ainda temos uma participação relevante do gás no uso industrial, talvez são os grandes consumidores na geração elétrica, mas uma baixíssima utilização ainda para fins comerciais, residencial, e especialmente automotivo. Automotivo permite que a gente se veja livre de alguns combustíveis que hoje nós estamos... é importante. Então, quando a gente vê aí o cenário de gás no Brasil, a gente vê que o cenário de gás ainda há um potencial muito grande para crescer, especialmente em geração elétrica, diante do novo cenário do nível das reservatórias estarem extremamente baixos, especialmente no automotivo e na cogeração, porque a cogeração é a geração distribuída e localizada. Então, há um potencial muito grande, e isso é importante para estabelecer os cenários no futuro. Próximo. Esse detalhe é muito interessante. Ele coloca aí também o cenário colocado, a questão da produção líquida, que ela praticamente se estabiliza muito ao longo dos anos, a projeção até 2030. É claro que nós vamos ter um aumento na produção líquida um pouco significativo pelos novos gasodutos que chegam, como o gasoduto que está chegando em breve a Maricá. Porém, nós vemos um crescente na questão da reinjeção do gás. E a reinjeção do gás é um desafio que merece uma reflexão. É o processo do Toshines. Ele não tem consumo para trazer para a terra porque efetivamente o preço é alto, ou o preço é alto porque não tem consumo. Então, esse aspecto é um aspecto de enfrentamento que cabe à ANP e cabe uma reflexão dos estados e, fundamentalmente, nós não teremos gás mais barato se nós não tivermos ampliação da oferta. E a oportunidade está na questão da redução da reinjeção e, basicamente, um trabalho na fase regulatória, porque a lei de gás, a lei federal, ela não estabeleceu nenhum mecanismo de pressão ou coercitivo ou de planejamento efetivo que amplie o aumento da oferta de gás no território nacional. E, ao mesmo tempo, deputado, uma preocupação que se dá muito grande, o gás natural liquefeito, que seria um gás para utilizar basicamente de forma complementar, ele começou no Brasil a crescer como se fosse uma base. Ou seja, o Brasil tem um total contrassenso, talvez uma única, uma jabuticaba, que nós sejamos produtores de gás, rejetamos gás e, ao mesmo tempo, importamos gás. E, junto com isso, para tornar a questão mais confusa, surgem cenários onde a gente estabelece a dolarização do gás nacional. Se você parametriza o preço dele em termos de derivados internacionais, tanto troca no gás nacional uma comodice, que, teoricamente, ele não é, ele só é comodico quando ele é importado, e, ao mesmo tempo, se estabelece com fórmulas de preço internacionais. Vem uma grande discussão que o Brasil poderá aderir ao sistema de formação de preços, e que, logicamente, é até melhor do que o atual, que é o R-Hub, baseado nos Estados Unidos. O Brasil tem que ter uma formação de preço nacional baseado no seu próprio hub. Nós temos que criar um hub nacional para dar uma maior confiabilidade para aquele consumo de gás, uma maior previsibilidade, e não ficar, como grandes produtores de gás, alavancados em formação de preço de gás em outros mercados, que podem até estar estabilizados. Porém, quando trazemos para o Brasil, nós dolarizamos o preço do gás nacional. E isso é um grande desafio. Nós temos que enfrentar essa discussão. Não posso falar qual é a melhor solução, mas nós temos que claramente enfrentar. Nós não podemos, agora, nos próximos leilões, alavancar algumas termoelétricas somente em gás GNL, basicamente influenciados como um preço do comodity, dolarizado, porque isso vai repercutir na tarifa interna. Acho que essa é uma grande reflexão. E estava conversando com a nossa Magda Chabrial, outro dia, sobre essa questão, e ela fez um artigo muito interessante nessa questão. Ô, Wagner, por favor. Vou pedir desculpas a você. A gente começa exatamente onde você parou, no mercado de gás e dados, porque nós vamos dar início à cerimônia de assinatura do acordo de cooperação técnica entre a ANP e o governo do Estado. e vou passar a presidência dos trabalhos a quem, de direito, presidente André Siciliano. Muito obrigado. Certamente, deputado, o programa de corretor, o mãos depois. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Bom dia. Quero... Bom dia, presidente. Bom dia, Vanda. Mauro Osório está com o som aberto. Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de assinatura do acordo de cooperação entre a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP e o Estado do Rio de Janeiro. Esse acordo tem por objetivo a fiscalização da participação especial relativa aos gastos dedutíveis declarados no DAP pelas concessionárias sobre os campos produtores de petróleo e gás natural confrontantes com o Estado do Rio de Janeiro. Quero convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Convido também o diretor-geral, substituto da ANP, Disseu Amorelli, para fazer parte, por favor, aqui da nossa mesa. Já está conosco aqui o nosso decano, o deputado Luiz Paulo. Convido o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Missione, para estar conosco. Convido também o secretário de Estado e Governo, Rodrigo Bacelá, para estar conosco. Convido o secretário Nelson Rocha, secretário de Estado da Fazenda, de Fazenda, Nelson Rocha, e o procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Dubê, para estar conosco aqui à mesa. Quero saudar todos os presentes que possam ser considerados aqui na mesa de extensão, secretário de Estado e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Tiago Pampolho, secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, secretário de Trabalho e Renda, Léo Vieira, os deputados, Valdé Carneiro, Marta Rocha, Paulo Ganime, Carlos Macedo, Alexandre, Célia, deputado Noel de Carvalho, deputado Giovanni Ratinho, deputado Dionísio Lins, imperador de Madureira, os deputados Luiz Martins, nosso líder Márcio Pacheco, Marcos Vinícius, Conosco também aqui, o nosso presidente do Rio Previdência, Sérgio Aureliano, deputado Wellington, deputado Marcelo Dino, deputado Rosenberg Reis, nosso economista Mauro Osório, saudar também os representantes do Ministério Público, aqui presentes, Marcelo Neves da Ompetro, Diogo Manhães da Ompetro, Sim Frege, Alexandre Melo, Carina Coeste, Tiago Mohamed, Wagner Victor, Silvia Deportes, procurador Luiz Cláudio Leivas, procuradora Karine, quero convidar aqui, para fazer uma breve saudação, o diretor-geral substitutivo da ANP, Disseu Amorelli, por favor. Presidente, presidente da LERJ, deputado André Siciliano, presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, governador do Estado... Pedir atenção ao som aqui, assessoria do som. governador do Estado... Presidente da LERJ, deputado André Siciliano, presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, secretário de governo, Rodrigo Bacelar, secretário de Estado de Fazenda, Nelson Monteiro, procurador de Estado, doutor Bruno Debo, deputado Luiz Paulo, muito bom dia, em nome do presidente da LERJ, eu saúdo e cumprimento todos os demais parlamentares aqui presentes, e senhoras e senhores e autoridades também aqui presentes. O acordo de cooperação, antes, porém, presidente, eu vou fazer um parênteses, antes de colocar aqui, para dizer que, é com muita satisfação, que o destino me trouxe aqui, para ser quem vai assinar esse acordo, na condição de diretor-geral substituto, diretor-geral Rodrigo Saboia, por motivo de força maior, não pôde vir, mas, então, é um imenso prazer que o destino me colocou aqui, para fazer, para assinar esse acordo, que é um trabalho que a gente já vem fazendo, há bastante tempo. Então, o acordo de cooperação técnica, que celebra a ANP, o Estado do Rio de Janeiro, para fins de fiscalização, da participação especial, ele inaugura uma parceria inédita, é a primeira do gênero, que, espero, possa ser replicada, em outras unidades da federação. A combinação da qualidade, da competência técnica, da Secretaria de Estado da Fazenda, e da ANP, ampliará, sobre a maneira, a capacidade de auditorias, nos gastos dedutíveis, declarados pelas concessionárias, sobre os campos produtores, de petróleo e gás natural, confrontantes com o Estado do Rio de Janeiro. Conferindo, uma maior transparência e publicidade, na arrecadação da participação especial. E, sobre o meu ponto de vista pessoal, eu acho que a transparência e a publicidade, são bens intangíveis, no qual, aumenta o entendimento da sociedade, e aumenta a credibilidade das instituições, quando a gente trabalha, obviamente, além dos bens tangíveis, que é a agilidade, etc. Para mim, particularmente, esse é o grande ganho para todos. Que está estimada, a arrecadação da participação especial, hoje, está estimada em 9 bilhões, neste ano. Destaco também, que a troca de informações, e os programas de capacitação, entre a ANP e o CFAES, previsto no acordo, expandirão a robustez, e a celeridade, nos processos de auditoria, otimizando, obviamente, não só recursos humanos, mas como também recursos técnicos, é que hoje, é a base, de uma fiscalização bem feita. Por fim, coloco a agência, a agência, à disposição, do governo do Estado do Rio de Janeiro, dessa casa, da Alerje, para celebrarmos parcerias, em outros segmentos, regulados pela ANP, tais como, revenda, e a distribuição de combustível. Mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado a todos, é um prazer imenso, poder, fazer, celebrar, esse acordo, aqui, com vossas excelências, e autoridades aqui presentes. Obrigado. Obrigado, doutor Disseu. Uma palavra, ao nosso secretário, Nelson Rocha, secretário de Estado, de Fazenda. Bom, bom dia, a todos e a todas, queria saudar, essa casa, na figura do presidente, André Siciliano, saudar o excelentíssimo senhor governador, Cláudio Castro, em nome de quem eu saúdo, todos os secretários presentes, não só aqui na mesa, mas os presentes aqui, queria saudar, o procurador-geral do Estado, Bruno Dubê, um grande parceiro aqui, nessa luta de resgate do Estado do Rio de Janeiro. Aproveitar e saudar também os companheiros e companheiras da Secretaria de Estado de Fazenda, na figura da minha subsecretária, Lilian Alves, e dizer que é sempre uma satisfação, à medida que a gente vem a essa casa, na qual se originou todo esse processo que hoje culmina com a assinatura desse convênio. A importância da CPI, presidida pelo deputado Luiz Paulo, a quem eu quero fazer uma reverência especial, à medida que foi um grande batalhador, para que a gente chegasse a esse momento. E esse momento, na realidade, ele é um novo, é o início de uma nova etapa, no que diz respeito à indústria do petróleo, à indústria de óleo e gás, especialmente com relação à participação especial, e os royalties que nós arrecadamos. Então, eu tenho a certeza que o esforço técnico, tanto da ANP, quanto da Secretaria de Fazenda, será de extrema utilidade, porque ele vai contribuir para a população do nosso Estado, e eu tenho a certeza que não só o que está para trás, que é o estoque, desses recursos que nós temos para receber, mas também o fluxo, ou seja, a futura arrecadação de royalties e participação especial, nos permitirá trazer os investimentos tão necessários para que a gente retome o desenvolvimento e, com isso, melhore o dia a dia do cidadão fluminense. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, secretário Nelson Rocha. Quero convidar o deputado Luiz Paulo para usar da palavra e pedir para que ele possa usar ali a nossa tribuna. Enquanto isso, eu vou citar aqui os presentes. Procurador do Estado, Paulo Henrique, Sérgio Pimentel, nosso procurador-geral da Assembleia, Carlos Eduardo, chefe da Auditoria Fiscal da Receita Não Tributária da Cefaz, Beatriz Guerreiro, Auditora Fiscal Subchefe da Secretaria de Estado da Fazenda, senhora Magda Chambriar, Chambriã, assessora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa, Francisco Ricardo Soares, controlador-geral do Estado, nosso Mauro Osório, que é o presidente da Assessoria Fiscal, mais uma vez, Rodrigo Castro, assessor do Governador, os deputados Coronel Salema e deputado Anderson Alexandre. Por favor, deputado Luiz Paulo. Som aqui. Ok. Senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, senhor governador Cláudio Castro, senhor Disseu Amorelli, representante da NP, secretário Nelson Rocha, procurador-geral Bruno Dubê, secretário Nicola, secretário Rodrigo Bacelar, dublê de secretário e deputado. Primeiro, eu queria me dirigir aos meus companheiros e companheiras, deputados presentes, e saudar o deputado federal, Paulo Ganim, que nos honra aqui com a sua presença. E, em especial, cumprimentar a todos os representantes da CPI, que investiga os abatimentos das participações especiais, que as concessionárias de petróleo e gás efetuam, antes de fazer os repasses dessas participações especiais. Nosso relator, deputado Márcio Pacheco, presente, deputadas Marta Rocha e Célia Jordão, deputado Valdeque Carneiro, deputado Noel de Carvalho, deputado Carlos Macedo, que são alguns dos deputados aqui presentes em plenário. E saudar todos aqueles que estão participando da reunião, deputado Alexandre, que já se recuperou da sua cirurgia no braço, Alexandre Freitas, e todos aqueles que estão participando de forma virtual. virtual. Senhor presidente, hoje é uma data importante, data importante, que Vossa Excelência deu a relevância devida, promovendo a assinatura desse importante acordo aqui em plenário, na nossa Casa Legislativa. porque eu considero que esse esforço, senhor presidente, foi de Vossa Excelência, dos senhores deputados, em especial da CPI, que eu tenho a honra de presidir por delegação de Vossa Excelência, que é o autor intelectual do pedido da CPI. Feita essa ressalva, eu queria lembrar, Vossa Excelência tem uma memória muito boa, deputado Mauro Osório de Lembrar, deputada Marta Rocha, deputado Valdéio Carneiro, que há mais de um ano atrás, mais de um ano atrás, Vossa Excelência promoveu uma reunião virtual com toda a diretoria da NP, doutor de Seu Amorelli, e alguns parlamentares e assessoria técnica da LERJ, no sentido que assinássemos esse convênio e a resposta foi que em 30 dias isso iria acontecer. Vossa Excelência há de lembrar disso. E não aconteceu. E não aconteceu. E hoje, felizmente, felizmente, para a NP, que vai reforçar o seu time de fiscalização. Eu li matéria no jornal que a NP já está contratando emergencialmente mais técnicos e também abrirá concurso público para fortalecer a fiscalização, que era impossível de ser feita com apenas quatro profissionais. De outro lado, a Secretaria de Fazenda, secretário Nelson Rocha, se estrutura fortemente para isso. Nesse momento, salvo erro de memória, já tem 12 auditores fiscais para fazer tal tarefa coordenadas pelo auditor Fortunato, que parece que está aqui presente, está ali, de máscara preta. E, nesse acordo, senhor presidente, a NP treinará os profissionais da Fazenda em auditorias de abatimentos de participações especiais consoante a Resolução 12 de 2014. e a Fazenda treinará os técnicos da NP quanto fiscalizações sobre o tributo do ICMS. Duas coisas distintas. Sob o ponto de vista do tributo, a Fazenda tem a especialização, sob o ponto de vista dos abatimentos da participação especial, tem a especialização da NP. e claramente, cumprindo a nossa lei estadual, presidente, a decisão do Supremo, cabe à Fazenda, solitariamente, ou em conjunto com a NP, fazer a fiscalização e a NP, no seu preceito formal e legal, fazer a cobrança, fazer a cobrança. E aí, para concluir, senhor presidente, numa conta rápida, sumária, que o Fortunato há de concordar comigo, porque foi ele quem me deu essa dica. Quando você faz uma fiscalização intensa sobre arrecadação, a possibilidade de recuperar recursos que foram abatidos a menor, é de um sétimo do montante. Se a gente retroagir dez anos, esse potencial é de que a gente possa, no tempo, vir a recuperar dez bilhões de reais do Estado, do Estado, sem computar os recursos da União e dos municípios, que a proporção é 50% para a União, Paulo Ganime, que sempre leva a parte do Leão, 40% para os estados, e aqui especialmente para o Estado do Rio de Janeiro, e 10% para os municípios. E como, sem fazer conta, como vossa excelência, se eu multiplicar isso, esse montante chega a 24 bilhões de reais. reais. Então, não é pouca coisa que está em jogo. E volto a dizer, por que o Ministério Público Federal está na CPI? Porque tem a União, 50%. Então, esse é o interesse de todos, da ANP, porque ela tem, obrigatoriamente, se não estaria prevaricando, cuidar dos recursos da União, dos estados e dos municípios. A fazenda, se não estaria prevaricando, tem que cuidar dos recursos estaduais. E os municípios produtores, está aqui na CPI a ONPETRO, também, pela mesma razão, cuidar dos recursos municipais. Então, esse acordo, ele une essas obrigações legais para que tenha um objetivo comum, cuidar da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, principalmente, agora, e volto a dizer, seu presidente, em consonância com Vossa Excelência e muitos deputados, nós temos uma crise fiscal, mas, principalmente, a crise não é da despesa, é da receita. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, presidente da CPI dos Royals. antes de dar seguimento à assinatura, queria, mais uma vez, saudar todos os presentes, saudar os parlamentares aqui presentes, deputados estaduais, secretários, representante da ONPETRO, deputado federal Paulo Ganini, senhor governador, secretários, de ser o Amorelli aqui presente. Primeiro, dizer um pouquinho, falar um pouquinho dessa luta. Essa luta, ela vem desde o ano 2012, quando o Congresso muda a forma da partilha. E aí, naquela oportunidade, o Congresso muda também a forma da repartição dos royalties. e sempre aqui, Ganini, a gente tem uma dificuldade, o estado do Rio de Janeiro especial e também o Espírito Santo, porque muitas das vezes o estado de São Paulo, ele, por ser também o maior consumidor, ele, por vezes, ele não defendia os interesses dos municípios produtores. Para você ter uma ideia, Alexandre Freitas, o Rio perde anualmente só com o petróleo para a Lei Candir, 5,6 bilhões de reais anualmente, só pela Lei Candir. E essa luta vem de lá, quando a gente criou aqui uma taxa de fiscalização, depois fizemos uma CPI sobre as perdas no ano 2015. E quando nós descobrimos, deputada Marta Rocha, que as empresas petroleiras, produtoras de petróleo, vendia, governador, para elas mesmo o petróleo lá fora, vendia para uma subsidiária dela, qual foi a nossa surpresa? Todas, exceto uma, não vendia para a sua subsidiária, que era a Petrogal. E a nossa surpresa foi que quem comprava o petróleo da Petrogal era a Petrobras, e ela comprava o petróleo mais caro da Petrogal que vendia para ela mesmo no Canadá. Desde então, ali foi uma luta grande também que travamos aqui na Assembleia para que a gente pudesse mudar a fórmula do pagamento dos royalties. Nós passamos 16 e 17 por crises uma crise dura, governador, onde só no ano de 16, deputada Adriana, seja bem-vinda com a sua elegância, só no ano de 16, nós perdemos 29% da nossa receita, o estado do Rio de Janeiro. E foi uma tempestade perfeita, salários atrasados, nós votamos coisas aqui e aí quero lembrar sempre o bom que se diga para todos os parlamentares presentes dessa nova legislatura e também das anteriores, nós votamos coisas aqui importantes para que o estado pudesse aderir ao regime de recuperação. votamos aqui o aumento da contribuição de 11 para 14, de 22 para 28, votamos teto de gasto, votamos autorização da alienação das ações da CEDAR e votamos no empréstimo que aquilo possibilitou em 17 que o estado pudesse assinar o acordo do regime, que é nada mais, nada menos o reconhecimento da falência deputado Rodrigo Bacelar, da falência do ente público, foi isso que reconheceu a lei complementar 159. Assinamos, o estado põe as suas contas em dia, que tinha na ocasião bloqueios diariamente, bloqueavam as contas do do estado e passamos daquela quadra até setembro, 6 de setembro de 2020, quando terminou o regime da 159, quando por uma liminar do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas da União, não tivemos mais as contas bloqueadas. Passa dezembro de 20, o ministro Fux concede uma liminar ao estado do Rio de Janeiro para que o estado não tivesse também as contas bloqueadas. Vem a sanção da nova lei complementar 178, lei essa que o estado ainda não assinou, já manifestou seu interesse em aderir ao novo regime, e por que eu digo isso, Mauro? Porque no meu entendimento o estado ainda não está no regime. Passou setembro de 20 e agora com a manifestação de vontade temos ainda que cumprir, deputado Valdeck, uma série de obrigações, dentre elas votar aqui na Assembleia medidas para que o estado possa aderir ao novo regime. eu quero aqui, deputado Luiz, saudar Vossa Excelência pelo trabalho que vem fazendo desde a instalação no último dia 18 de março da CPI, que ao longo dos três últimos meses realizou mais de nove audiências e eu, Nelson e Bruno, eu dizia desde o início para o deputado Luiz Paulo, tem que chamar o Ministério Público Federal, tem que chamar porque também é um interesse da União. Como disse o Luiz Paulo, 50% das receitas da participação especial vão para a União. Então, a gente precisa trazer também esse órgão importantíssimo para que possam acompanhar os trabalhos da CPI, fiscalizar para que a gente possa ter um bom resultado final. Governador, a Assembleia não faltou nenhum momento ao Estado nesse período 16, 17, 18, 19 e 20 e não faltará. Agora eu tenho dito, vamos votar coisas aqui para frente, aqui o Aureliano aqui do Rio Previdência. Vamos votar coisas para os novos servidores, nós não vamos tirar direito de nenhum servidor. Então, quero, em nome do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, governador, secretários aqui presentes, todos os convidados, dizer, mais uma vez, a Assembleia não faltará ao Estado do Rio de Janeiro, mas vamos discutir as mensagens, vamos ouvir os servidores, vamos ouvir todos os interessados para que a gente possa aderir a esse regime, fazer um mau acordo, porque qualquer acordo se faça num 7 e 8 é um mau acordo. Se falou aqui o Luiz Paulo em relação à reunião do ano passado, onde se criou a expectativa da assinatura desse convênio. Eu brinco, deputado Luiz, antes tarde que mais tarde. Veio bem, disse eu, para que a gente possa fiscalizar os recursos que são ao fim dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e dos municípios. quero aqui, governador, dizer que esse é um avanço imenso, nós estamos aqui desde 2012, brigando, peleando aqui, que a gente possa fiscalizar as empresas que produzem petróleo no Estado do Rio de Janeiro. Nós hoje, Aureliano, estamos produzindo mais de 80% do petróleo, em torno de 2 milhões e 800 mil barris de óleo e equivalente. E eu lembro bem de uma discussão que eu tive com o Pedro Parente, lá na Petrobras, quando ele dizia que se nós fizéssemos um repétuo diferenciado, que os investidores não viriam. Eu lembro que foi janeiro de 2018 e eu disse, mas em setembro quando o Repetro não tinha expectativa de alongar até 2040, tivemos aqui os maiores resultados dos leilões do pré-sal, 80% no entorno do campo chamado Sapinho A, com recorde de bônus, depois veio outubro, mesma coisa, recorde. Então eu dizia, presidente Pedro Parente, o petróleo está no Estado do Rio de Janeiro, o petróleo está aqui. Diferentemente de uma montadora de automóvel que pode se instalar no norte ou no sul, o petróleo está aqui. E a gente precisa ter a fiscalização, precisamos acompanhar o pagamento dos tributos, esse momento é um momento ímpar. E quero aqui, em nome de toda a Assembleia, dizer a ANP e as petroleiras, nós não queremos perseguir nenhuma empresa produz petróleo no Estado do Rio de Janeiro, queremos só fazer garantir o direito do Estado da participação especial, dos royalties, do acompanhamento dessas deduções. Então hoje é um dia muito, muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, nós já notamos comparando o primeiro trimestre de 2021, janeiro, fevereiro e março com o último trimestre de 20, outubro, novembro e dezembro, quando o câmbio não tem uma diferença, deputado e dublê de secretário Léo Veira, de 2%, e a produção em torno de 95 mil barris. mas os royalties saíram de 2 bilhões e 185 milhões para 3 bilhões, quase 3 bilhões e 500 milhões de reais. Eu não tenho dúvida que já foi fruto do trabalho da CPI e do acompanhamento da ANP. Precisamos ter agora, através desse instrumento, desse convênio, possibilidade de acompanhar mais detidamente, na verdade, acompanhar logicamente serão os técnicos do Estado e da ANP. Mas isso faz com que o Estado possa olhar para frente, trabalhar para que a gente possa sair dessa quadra difícil, que é esse regime perverso de recuperação que impõe o achatamento dos salários dos servidores públicos, a não consequência de concursos por parte dos órgãos do Estado que diferentes, deputada Marta, de uma empresa quando vem a falência ou vem a concordata, onde se vende os ativos para pagar o passivo, o Estado do Rio de Janeiro tem que prover o serviço segurança pública, saúde pública, educação pública e não pode ser tratado como uma empresa que vem a falência ou mesmo tem decretada a sua moratória, qual seja o nome que se quiser dar. O fato é que essa lei 159 e agora 178 reconhece a falência do ente público e a gente precisa trabalhar na recuperação das nossas receitas, não é, Mauro? E como falamos sempre, o Rio, o problema do Rio não é despesa, é de receita. Nossa folha de 17 foi da ordem de 33,5 bilhões de reais ativos e inativos, 35,5. Em 2020, 34,4. Reduziu 1 bilhão e 100 milhões de reais. As nossas receitas, Sérgio Aureliano, em 17 foi da ordem de 50 bi e em 20, da ordem de 59 bilhões de reais, 18%, quase 20% a mais. E o Estado faz esse papel, esse trabalho e eu não tenho dúvida que esse convênio, esse acordo de cooperação entre a fazenda e a INP vai possibilitar que o Estado possa melhorar ainda mais as suas receitas. Então, quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos e agora convidar o diretor-geral do Instituto da INP de Seu Amorelli para a primeira assinatura, convido também o secretário de Estado Nelson Rocha, o procurador-geral do Estado Bruno Dubê e o nosso amigo governador Cláudio Castro que possa assinar aqui o convênio com a INP. Obrigado. Aplausos Obrigado. Estão conosco o procurador-geral da INP Evandro Caldas Tiago Neves superintendente da Agência Nacional de Petróleo Otacílio Freire assessor da Secretaria de Estado de Fazenda Nelson Furtado subsecretário jurídico todos sejam todos bem-vindos Governador Vossa Excelência poderá usar da palavra quando melhor lhe convier por favor Queria primeiramente desejar um muito bom dia senhoras e senhores bom dia a todos eu começar cumprimentando o meu amigo e presidente dessa casa deputado André Siciliano os nossos secretários aqui presentes Nicola Mitione da Casa Civil e cumprimento todos os outros secretários em nome dos nossos quatro deputados estaduais e secretários Rodrigo Bacelar Tiago Pampolha Gustavo Tutuca e Guilherme Vieira queria cumprimentar o diretor técnico e diretor de geral substituto da INP Odisseu Amorelli nosso deputado federal Paulo Ganime nosso líder de governo e relator da CPI Márcio Pacheco ao presidente dessa CPI deputado Luiz Paulo e que gostaria de cumprimentar todos os deputados estaduais em nome das nossas deputadas Célia Jordão Adriana Baltazar e Marta Rocha desejar um bom dia mais uma vez a todos e dizer que é uma alegria enorme estar aqui André deputado André tem uma grande verdade muitas verdades na sua fala mas tem uma que ela é mais relevante e presente sempre quando vossa excelência diz que a assembleia legislativa nunca faltou ao governo nesses anos todos e eu sou testemunha disso como assessor dessa casa que era antes de 2017 como vice-governador a partir de 2019 e como governador a partir desse ano agora realmente a assembleia legislativa tem sido uma grande parceira do governo do estado se hoje conseguimos anunciar o pagamento da metade do 13º a todos os servidores ativos inativos e pensionistas isso se deve também a essa parceria do governo do estado com a assembleia legislativa não tenho dúvida que se não fosse deputado Max a assembleia legislativa ter ombriado com o governo em pautas tão difíceis hoje não teríamos celebrado essa grande vitória mesmo que para alguns isso não pareça uma grande vitória para aqueles que tiveram salários atrasados para aqueles que tiveram tanta dificuldade ao longo dos últimos anos saber que dia 30 agora depois de tantos anos iremos depositar a metade do 13º sabem a grande vitória que isso é para o nosso servidor por óbvio ainda temos muito que evoluir ainda temos que fazer uma reposição inflacionária grande ainda temos que voltar o calendário de pagamento para os primeiros dias do mês no mínimo aquilo que a lei fala até o quinto dia útil mas estamos avançando eu não tenho dúvida deputado Luiz Paulo e deputado Márcio Pacheco que essa CPI ajudará muito nesse avanço do estado infelizmente a gente ouve que o estado já foi muito alinhado e já houve um alinhamento grande no passado governo do estado governo federal isso foi durante muito tempo celebrado e dito mas o que a gente viu na prática é que nem esse alinhamento todo levou o estado a ter o seu direito reconhecido que é o pagamento justo de Reuters e graças a Deus temos uma valente assembleia legislativa que não se furta a lutar pelos direitos do nosso estado André nenhum alinhamento foi capaz de fazer com que o estado fosse prejudicado vou usar até um termo mais chulo fosse garfado nos últimos anos e graças hoje a essa ação da assembleia legislativa e a ação de vossa excelência que é um profundo conhecedor dessa matéria de óleo e gás não só dos ROIDs mas de toda a sua produção de toda a legislação vossa excelência que às vezes é duro mas é duro com conhecimento de causa então André toda a gratidão do estado hoje a assembleia legislativa sim mas a sua pessoa que tem sido um combativo leão pelos interesses do nosso estado principalmente nessa área eu gostaria de pedir uma salva de palmas a você que tem lutado muito tem sido às vezes excessivamente duro até para que a gente possa ter essa margem de manobra na negociação e nós sabemos o quanto isso é importante para esse processo de negociação todo dizer que o governo do estado através de seu corpo de secretários e da procuradoria geral está umbreada com a assembleia legislativa para que a gente possa não mais daqui para frente ter os nossos direitos prejudicados mas que também para trás a gente possa recuperar se não na totalidade mas grande parte desses recursos que foram tirados indevidamente do nosso estado queria dar os parabéns a CPI dar os parabéns a NP que reconhece que temos que evoluir na cobrança do que é de direito do estado do rio janeiro e mais uma vez deixar todo o nosso corpo de secretários à disposição porque vossa excelência tem toda razão quando diz que não podemos deixar de lutar pelo que é o nosso direito e os nossos royalties são o nosso direito não há nenhuma benesse em dizer que nós recebemos isso é um direito do nosso estado e a nossa obrigação aqui se não estaríamos todos prevaricando a nossa obrigação aqui é de lutar até o último centavo pelo que é direito do nosso estado muito obrigado e um bom dia a todos governador senhoras e senhores presentes deputadas e deputados eu dizia que é o Luiz Paulo talvez essa assinatura do dia de hoje seja a última que vamos ter aqui nesse belíssimo plenário então quero anunciar todos os presentes que na última semana de junho seremos aqui as as sessões semipresenciais porque já a partir de primeiro de agosto vamos iniciar lá no plenário novo aqui seguramente ficará para a posse de governadores e a posse dos parlamentares mas já começa a dar saudade e emoção de olhar cada detalhe desse belíssimo prédio desse belíssimo plenário então dizer a todos presentes não acredito que fora as sessões plenárias do próximo da última semana de junho teremos uma uma audiência ou mesmo uma assinatura qualquer que seja então nosso muito obrigado a todos e a todos as assessorias aqui cerimonial som a todos jornalistas toda a nossa equipe de assessores que é deixar esse plenário aqui vai vai fazer a gente chorar muito aqui na última semana estão conosco o deputado Max Lemos Lilian Lima subsecretária geral da fazenda a nossa amiga Elisabeth Mauro subsecretária do controle interna da fazenda Rubens Freitas assessor da diretoria da ANP coronel Gaspar superintendente de segurança do governo Alex Rabelo Gonçalves assessor do secretário de fazenda Celino Cesário Moura subsecretário de estado da receita então para encerrar parabenizar todos os membros da CPI em especial aqui o nosso Luiz Paulo nosso presidente parabéns pelo trabalho sabemos que teremos mais 60 dias aí mas é isso a gente precisa garantir os direitos do estado e também da união e dos municípios para que a gente possa melhorar a vida dos cidadãos do nosso querido estado do Rio de Janeiro governador muito obrigado Nicola obrigado Rodrigo Bacelar obrigado Odisseu obrigado Nelson Bruno Luiz todas as deputadas e deputados que estão por aqui muito 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 obrigado está encerrada a cerimônia e peço que todos possam ficar aqui para a gente tirar uma fotografia ok muito obrigado vamos juntar para fazer uma foto pode chegar mais para cá 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 para cá vamos juntar vamos juntar vamos juntar vamos juntar para cá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, vamos retomar os trabalhos. Eu queria chamar a deputada Marta Rocha, deputado Márcio Pacheco, deputado Valdeque Carneiro, o deputado Dionísio Lins, deputado Carlos Macedo, para comporem a mesa para a gente continuar o trabalho e também fazer um registro da CPI. Deputado Noel de Carvalho, deputado Dionísio Lins, deputado Alexandre Freitas, deputado Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiro, deputado Márcio Pacheco. Deputado comparing a deputado Márcio Pacheco. Está aqui, Mr. De怖ADo. Só para nos fazer um registro. Está bom? Ótimo, ótimo. Dionísio Lins. o fotógrafo da casa fazer o registro aqui da CPI por favor para a gente iniciar os trabalhos deputada Marta Rocha opa, desculpe deputada Célia Jordão Dionísio Lins chegou deputada Célia Jordão Márcio Pacheco bom, vamos lá chega um pouquinho mais para cá para cá? para cá? vou chegar para cá então segura a peça aí ele é ok ele é ok, é uma boa eu muito obrigado muito obrigado vamos agora retomar os trabalhos combinar convidar o Wagner Witte para continuar a sua pré-eleação obrigado Wagner Witte Oi deputado posso retomar? posso retomar? bem, eu gostaria de retomar primeiro parabenizar o deputado deputado Luiz Paulo pela CPI o deputado e o presidente André Ciliano por esse ato importantíssimo que é o ato de celebração desse acordo com a ANP o governador o estado o estado Cláudio Castro e os secretários presentes eu acho que eu como fui secretário da área fico muito feliz e satisfeito dessa evolução e desse passo aí que derivou dessa grande mobilização acho que é fiquei muito feliz de estar participando aí também acompanhando esse ato e essa celebração e todos os membros da CPI estão de parabéns aí por essa articulação que a população do Rio de Janeiro os municípios vão ganhar voltando ao tema da palestra como o presidente Luiz Paulo nos convidou para fazer a apresentação sobre a questão da nova lei do gás e seus impactos na geração da energia elétrica a partir das termoelétricas e também da medida provisória que está nesse momento no Senado em relação a Eletrobras eu vou retomar como a gente parou no início só dois slides atrás primeiro para deixar muito claro e a gente ter na cabeça que a questão da distribuição do gás que é o consumo final e que logicamente é regulado inclusive por uma agência reguladora estatual ele não é não deriva de uma lei não pode ser modificado da lei deriva da própria constituição do artigo 25 que deixa muito claro esse papel e essa função que cabe ao Estado e eu participei diversas vezes dessa discussão no âmbito do CNPE quando governos anteriores inclusive queriam definir a não discricionariedade do Estado para entregar gás para o consumidor ao B vamos lá bem o parágrafo segundo do artigo 25 define cabe aos Estados explorar diretamente mediante concessão os serviços de gás canalizados na forma da lei esse é o detalhe vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação desde a época da constituinte os parlamentares já pensaram que esse tipo o artigo 25 teria de alguma maneira ser maculado por legislações e colocaram essa observação e assim continua e assim está indo muito bem e o Rio de Janeiro foi um dos primeiros Estados a fazer isso através de uma concessão privada que se não me engano aconteceu em 1997 ainda no governo Marcelo Lencar onde dividiu o Estado em duas concessões uma passegue outra passegue Rio e que atualmente recebe o nome da Nato portanto já existe um player privado próximo a nossa distribuição essa no Brasil do consumo de gás natural e não do Rio de Janeiro é uma distribuição que hoje majoritariamente está entre a área industrial e a geração de energia elétrica mas há um potencial muito grande para o crescimento da energia elétrica especialmente como já se pode ver na grande mídia onde os reservatórios estão extremamente baixos e a gente tem uma necessidade de ampliar a oferta de energia elétrica no curto prazo sob pena de nós termos os próximos anos extremamente complicados talvez não um cenário tão radical como a padrão de 2001 mas um cenário bastante preocupante e os atores que atuam no setor elétrico a EPE que é a empresa de pesquisa energética o Ministério de Minas e Energia a própria ONS já estão bastante atentos ao tema e logicamente a gente vê que o consumo em cogeração que é geração distribuída é extremamente baixo ainda e o residencial e o próprio combustível é veicular o GNV ainda está muito baixo diante do potencial de demanda que se tem você vê nessa tabela de distribuição de metros públicos por dia logicamente quando a gente vê a cogeração de alguns itens com consumo de metros públicos baixo isso só acontece em função da questão do preço que é um preço em função que deriva desde a molécula que é produzida por uma petroleira que pode ser a Petrobras ou uma outra privada a questão do transporte que é muito focado na última legislação federal e a distribuição final que eu acho que esses pontos merecem a devida reflexão próximo bem a gente quando vê esse gráfico também produzido por esse estudo do Vieira Resende que eu uso como referência e também até porque o IBP participou a gente vê que a produção de gás ela mais ou menos ela se estabiliza tende a aumentar um pouco com a produção de gás associada e essa produção é a produção do pré-sal não é a produção geral e a gente vê um crescimento significativo e uma parcela extremamente relevante do gás reinjetado é claro que a reinjeção de gás ela é importante para o processo de produção de petróleo mas esse crescimento muito grande merece uma reflexão algumas empresas dizem olha para trazer para a terra eu tenho que ter o consumo os grandes consumidores dizem olha para ter o consumo eu tenho que ter um preço competitivo a gente fica na própria filosofia do Tostini extremamente preocupando por exemplo se você a gente pega uma siderúrgica como a Terno antiga CSA Itaguaí ela pretende tirar do coque e ir para o gás mas para ir do coque para o gás ele tem que ter preço competitivo quando a gente pensa que a energia vai se demandar a partir de termoelétricas a gás a gente tem que também quebrar aquele paradigma que as termoelétricas a gás estão indo com um valor muito elevado por conta da molécula e ao mesmo tempo a gente lança nessa louca discussão que os preços do gás no Brasil eles começam a ser dolarizados porque o gás importado que era para ser complementar com o GNL ele começa a ser base e ao mesmo tempo a gente começa a utilizar cláusulas de reajustamento de valores de gás como Henry Hub e outras que a gente não discutiu ainda em criar sistemas nacionais esse eu acho que é um desafio muito grande que se tem pela frente e que caberá muito esse desafio inclusive a Agência Nacional do Petróleo que estará no âmbito regulatório tendo em vista que a lei que saiu do pré-sal a própria lei a lei do pré-sal não a última lei do gás ela não enfrentou claramente esses processos ou de uma certa compulsoriedade do aumento da oferta ou uma redução de preço ao consumidor final próximo isso aí se estabelece o limite de capacidade das atuais rotas e com efetivamente as demandas que se colocam eu acho que nós temos ainda novas rotas que estão entrando as rotas que são chamadas gasolina marítica Petrobras corretamente anunciou uma nova rota para Macaé em breve está chegando a rota se não me engano a chamada rota 3 em Maricá com o PGN aí em complementar aquele projeto que tinha no Comperge mas ainda tem espaços muito significativos para novas rotas e a redução efetivamente da rejeção e o aumento da oferta que vai repercutir no preço final depende de novas rotas e principalmente rotas que sejam inteligentes e não rotas políticas rotas que levem em locais onde você possa desenvolver projetos a gente vai falar mais à frente da questão de Eletrobras mas surgiu um bacalhau uma coisa no projeto da Eletrobras coloca como maioridade de geração de energia elétrica no Nordeste onde você não tem infraestrutura de gás e não tem gás nessa quantidade suficiente para produzir energia elétrica no Nordeste quando você tem gás aqui associado livre reinjetado e próximo do centro de carga que é a região Sudeste próximo bem outro detalhe muito importante que a gente tem que ficar atento especialmente a GENER e os estados é que a nova lei do gás saiu com um artigo assim preocupante o artigo 45 logicamente não é um artigo fechado mas ele pode gerar conflitos no futuro e possivelmente alguns estados ou a própria concessionária podem entrar com uma ação direta de constitucionalidade pois esse artigo pode eventualmente dependendo da situação gerar um conflito com o artigo da Constituição que diz que claramente a União através da ANP ele pode se articular com estados para a harmonização da questão da indústria de granatoral especialmente a regulação do consumidor livre o que que é isso? é uma possibilidade eventualmente que o governo federal de alguma forma possa entrar na relação que é uma relação de distribuição em relação ao consumidor livre o Rio de Janeiro fez uma medida eu particularmente não gosto mas deve ter tido uma razão ainda na gestão do governador que estabelece a figura direta do consumidor livre aqui no Rio de Janeiro possivelmente os grandes consumidores isso tende a valorizar a nossa desvalorizar as nossas distribuidoras de gás e que por uma vez também não podem botar valores taxas de intermediação das distribuidoras extremamente elevadas eu acho que há como ter um espaço para negociar mas a questão do bypass direto da distribuidora vai desvalorizar um ativo até porque essa questão da Naturs de hoje é um grande problema porque a concessão está em vias de vencer a concessão não foi prorrogada ou não se relicitou e por uma vez vejo as concessões binárias como a Naturs extremamente limitadas em fazer novos investimentos ou gasodutos de distribuição ou até implantar postos de NV eu vejo que há um certo imobilismo e esse imobilismo também certamente preocupa elas estarem fora desse grande jogo que vem que são os leilões de termoelétrica que virão a surgir próximo isso aqui deputado e membros é uma questão muito importante para discutir eu acho que é uma eu pretendo conversar isso aí como engenheiro como ver a contribuição de cidadania que pode fazer projeto é uma nova rota que vai estar em discussão que é chamada rota 4A e 4B o campo de bacalhau o cantinho do campo de carcará vai ter uma oferta de gás muito grande as alternativas trazer esse gás seria para o São Paulo ou seria para o Rio de Janeiro eu não vejo lógica econômica trazer esse gás para o São Paulo primeiro que eu plotei junto aí com o Francisco que é meu filho que já está me ajudando na área de engenharia essas rotas e vi que a rota 4B entrando para o Rio de Janeiro e para o Itaguaí ela chega a ser três quilômetros mais próxima do que entrando para o São Paulo em Itaguaí a gente tem o potencial de fazer um grande hub primeiro que tem terreno muito aberto bacia aérea com capacidade de novas emissões para implantar novas termoelétricas e desenvolver as EPE de seropédica fazer uma OPGN para produzir derivados e principalmente fazer uma oferta ao parque siderúrgico ali que está instalado com ganhos significativos coisa que você não tem em São Paulo hoje em São Paulo você teria que esse gasoducro subir a serra você tem uma bacia aérea extremamente conflitante e entrar pelo Rio que é uma maneira você até alivia São Paulo e alivia até o potencial de gás hoje que indiretamente é trazido no anel da Bolívia essa discussão é uma discussão que vai ter daqui para frente esse campo não é da Petrobras esse campo me parece que é da Equinor que é uma empresa privada mas o Rio de Janeiro o poder público estadual o legislativo certamente tem que entrar nessa batalha porque essa rota tenderá a fazer se essa rota não for feita ela será mais gás reinjetado e mais possibilidade de nós ficarmos sensíveis no anel de gás brasileiro ao gás importado e dolarizando o nosso insumo e não aproveitando o gás especialmente não desenvolvendo o Rio de Janeiro para o grande produto de gás Bem, agora entra a questão da Eletrobras deputado Luiz Paulo que vossa excelência pediu para abordar isso é uma preocupação extremamente grande não sei se ainda se o deputado Ganini ainda está assistindo mas eu estive falando com o deputado federal Cristiano estive essa manhã falando com o deputado com o senador Portinho a MP da Eletrobras independente de entrar no mérito de como ficaria a Eletrobras e a benefício do sistema foi colocado na Câmara não pelo governo federal não pelo governo federal porque a proposta do governo federal não tinha isso mas foi colocado um jabuti um bacalhau que é uma coisa extremamente preocupante para quem é técnico de setor ou para quem vive a indústria para quem conhece não consegue entender que é a questão dentro dessa medida provisória e acredito até que o próprio IBP conta um jabuti onde se obriga a compulsoriedade de comprar cerca de 6 mil megawatts de energia de termoelétrica a gás produzida no Nordeste aí depois botaram o Centro-Oeste bem como 6 mil megawatts nós estamos falando algo da ordem de 30 milhões de metros públicos de gás dia estamos falando talvez num business de quase 10 bilhões de reais de mês em geração essa geração de termoelétrica tenderia a ficar no Rio de Janeiro por razões óbvias porque aqui nós temos linhas de transmissão para injetar está aí uma linha de transmissão recentemente feita pela State Grid em 500 KV chegando em Paracambia onde você pode injetar energia inclusive para o Brasil inteiro é um grande uma grande artéria de energia alguém espertamente tem algum interesse certamente o interesse não é o setor elétrico não é sistema geoelétrico tem o interesse de gerar termoelétrica no Nordeste onde você não tem infraestrutura primeiro de gás para receber então essa geração tenderia a ser através de um gás importado um GNL portanto um gás mais caro dolarizando esse gás isso repercutiria na tarifa final inclusive do Rio de Janeiro inclusive de toda a região sudeste ao mesmo tempo ter que construir infraestrutura em local onde já tem infraestrutura ou até desincentivando projetos como esse da Eclinó como da Rota Pato B são uma loucura total tecnicamente eu acho que a bancada do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem que ficar bastante atento os parlamentares porque não guarda nenhuma lógica geoelétrica você gerar energia num lugar onde não tem infraestrutura e distante do centro de carga principal que é a região sudeste próximo bem como eu disse uma obrigação de contratação de 6 mil megawatts fora da região sudeste onde estão as principais reservas aí leia-se também São Paulo não só da Bacia de Campos também a questão do pré-sal próximo isso vai gerar um aumento de tarifa de energia elétrica ao consumidor final como os consumidores finais em sua maioria nesse mix estão na região sudeste ou seja isso aumenta a energia para o consumidor final portanto nos torna menos competitivos inclusive o Rio de Janeiro e outras indústrias indo contra inclusive o próprio processo de aumento de competitividade que o ministro Paulo Guedes tem incentivado muito o presidente Bolsonaro tem colocado dessa busca do aumento da competitividade que é algo importante para o Brasil próximo isso força a construção necessária de infraestrutura de transporte de gás e também a importação de gás então indiretamente essa compra compulsória ela força a construção necessária de infraestrutura de transporte isso carrega por conta do CAPEX o preço final próximo o gás como as maiores reservas todo o litoral fluminense entrando um pouco São Paulo pelo pré-sal ele tira a predominância da retirada ou faz com que você tenha que fortalecer o fluxo subindo do gás ou seja pega o Rio de Janeiro que podia ter o seu grande player na geração de energia nas termoelétricas e nos próximos leilões nós temos termoelétricas previstas como Fátima em Macaé Marlin Sul no norte fluminense e outros projetos para serem desenvolvidos na Baixada Fluminense então o nosso protagonismo como um grande cluster de geração de energia elétrica é lançado fora voltando 6 mil megawatts são 30 milhões de metros públicos dia e um business de quase 10 bilhões 10 bilhões de reais por ano próximo isso essa medida vai contra a questão da nossa balança comercial porque como não tem infraestrutura como você não tem você muitas vezes você vai induzir a importação de gás liquefeito GNL trazido de outros países ou seja nós vamos ficar na contradição de ter gás aqui produzindo rejetando e está importando gás de outro Brasil uma coisa meio louca é como a gente Bahia lançar um programa para importar carajé uma coisa totalmente descabida e preocupante que eu acho que merece a reflexão dos atores especialmente no Congresso Nacional e não entendo até como alguns parlamentares do Rio de Janeiro votaram a favor desse absurdo próximo é o que eu tinha deputado para apresentar agradecer a oportunidade são logicamente são reflexões que cabem ao Rio de Janeiro reflexões que cabem a nossa bancada reflexões de atuações futuras que a gente espera aí considerar eu acho que além dessas reflexões que vão estar muito nas mãos dos atores como os municípios produtores agência nacional de petróleo são reflexões que vão estar também presentes nas batalhas que vão ter que vir daqui para frente volto a falar que uma outra batalha importante que nós temos discussão importante é a implantação da Rota 4B entrando pela Baixada Fluminense e desenvolver possivelmente como PGN Itaguaí desenvolvendo um projeto novo naquela região o novo hub desenvolvimento da Baixada Fluminense é o que eu tinha para colocar me coloca aí à disposição para perguntas eventuais ou considerações que tenham a ser feitas em relação ao tema tenho expectativa que tenha certeza que o governo do estado vai entrar com muito vigor nessa discussão já no âmbito do Senado e nessas outras questões que se colocam especialmente no âmbito da regulação da ANP para que a nova lei do gás realmente traga benefícios ao Rio de Janeiro não se torne um mero elemento placebo a uma expectativa que a gente tem de muito tempo obrigado deputado obrigado Wagner Witter pela sua exposição já lhe pedindo as desculpas devidas porque hoje foi uma reunião da CPI atípica e nós vamos continuar agora com a fase de debates e contraditórios mas seguindo a ordem eu queria que a agência que o IBP Instituto Brasileiro de Pretório aqui representada pela doutora Silvia da Pote pudesse complementar a preleção do engenheiro Wagner Witter por favor doutora Silvia da Pote Bom dia senhor presidente da Assembleia Legislativa obrigada pelo convite representando aqui o IBP queria fazer algumas considerações corroborando alguns pontos do senhor Wagner Witter aliás reconheço que o senhor Wagner Witter é um profundo conhecedor do setor de óleo e gás especialmente do setor de óleo e gás no Brasil então quero realmente cumprimentar a apresentação impecável do senhor Witter e no que se refere vou começar pelo final no que se refere a MP da Eletrobras concordamos no MP totalmente com a análise do senhor Witter os o Jabuti são três o primeiro a inserção de seis mil megawatts térmicas não somente no nordeste aliás o nordeste não seria tão ruim porque existem no nordeste potencial de produção por exemplo no estado do Sergipe no futuro mas infelizmente essas seis mil megawatts de térmica eles deverão estar no norte cinco mil no norte e no centro-oeste metade metade e um gigawatts no nordeste em um estado que não tem ponto de suprimento que é só o Piauí então eles estão criando um mecanismo de reservas de mercado para o Piauí entre todos os estados do nordeste e para o centro-oeste e o norte e a nossa análise mostra que efetivamente é muito improvável que esses seis mil megawatts de térmica seja abastecido por gás nacional o mais provável é que se encontrem pontos no qual essas térmicas possam ser abastecidas ou por GNL por exemplo no norte Barca Arena ou no centro-oeste por gás boliviano e no caso do Piauí não fica claro poderia ser GNL poderia ser a construção de um gasoduto a partir do Maranhão ou do Ceará para abastecer Teresina mas de qualquer forma o que vai realmente afetar é o gás nacional em particular os projetos de novas térmicas que estejam localizados nos estados do sudeste aproveitando o gás nacional fizemos no IBP um rápido cálculo sobre as perdas de royalties estou falando só de royalties aqui sem nem considerar as participações especiais e os tributos que iriam também poder que poderiam ser digamos relacionados à produção doméstica só de royalties seriam na perna seca de 600 milhões de reais por ano ou 9 bilhões nos 15 anos de contrato dessas térmicas caso elas de fato sejam abastecidas por gás importado então assim muito além de todos os outros absurdos desses jabutis que vão certamente acrescentar ao custo da energia elétrica para os consumidores eles vão também afetar gravemente o setor de produção de petróleo e gás e também os estados atualmente produtores ou que poderiam vir a ser produtores como o Sergipe porque do ponto de vista do setor de gás as termoelétricas são um elemento extremamente importante da monetização do gás e lá vou voltar um pouquinho ao início da apresentação do senhor Victor que falava do mercado de gás e da produção de gás como incentivar a produção de gás a produção de gás existe no Brasil reservas muito elevadas no pré-sal mas também em outras vacias de gás prevalentemente associado ao petróleo é verdade que existe uma necessidade mas que varia de campo a campo de reinjeção para incrementar a produção de petróleo mas mesmo com a reinjeção a possibilidade de aumentar a produção de gás a produção líquida aquela que chega na costa e pode abastecer o mercado é muito mais elevada que nas projeções da EPE que foram mostradas é importante ver que em um dos dois gráficos há um aumento da produção líquida de 37 para 71 milhões de metros públicos por dia quase dobrado dobrando a produção líquida ou seja mesmo com reinjeção é possível seria possível abastecer o dobro do mercado atual então assim é verdade que no Brasil temos um mercado pequeno e provavelmente não vai aumentar no caso do residencial e do comercial porque somos um país tropical sem necessidade de califração isso é a grande diferença com os mercados da Europa da América do Norte e também da Argentina mas temos um potencial de incrementar o consumo industrial e também o consumo da geração térmica então eu felicito o estado do Rio de Janeiro que está fazendo um esforço muito grande em mapear os possíveis consumidores existentes que poderiam mudar de combustíveis ou potenciais projetos que poderiam vir a se localizar no Rio de Janeiro e consumir mais gás e queria dizer aqui aos senhores deputados que há sim uma enorme potencial de gás natural para ser aproveitado no Rio de Janeiro a partir das reservas de pré-sal as reservas de pré-sal elas estão tanto na Bacia de Santos como na Bacia de Campos e esse potencial ele irá se realizar e irá fomentar também projetos de novos gasodutos ou seja a direção é criar condições para a demanda se materializar depois vem a oferta que ao mesmo tempo que desenvolve o campo lá fora no mar ela vai desenvolver também os gasodutos de escoamento que se desenvolvem junto com a produção eu quero também dizer que o estado do Rio de Janeiro está fazendo tudo o que precisa para realmente que esse mercado se desenvolva aqui então quero felicitar para as novas regras que criam um fechou seu som Silvia está sem som bom quero felicitar o estado do Rio de Janeiro para a criação de incentivos para esse mercado em particular para os recém-aprovados dispositivos que criam regime tributário diferenciado para as térmicas e que dessa forma equiparam os projetos do Rio de Janeiro aos projetos de outros estados então isso realmente na nossa ver vai na direção certa também vai na direção certa toda a regulamentação que a Genessa está criando para incentivar o consumidor livre é muito importante entender que o mercado que a lei do gás quer criar é um mercado diversificado tanto na oferta como na demanda o mercado será criado e poderá ter um efeito sobrepreços quando houver muito mais supridores do lado da oferta lembramos que hoje o único ofertante é a Petrobras mas existem várias empresas que a partir do ano que vem deverão vender seu gás diretamente no mercado sem mais passar pela Petrobras então do lado do suprimento as coisas estão acontecendo mas elas têm que acontecer do lado da demanda também e nesse sentido a criação de regras que facilitem os maiores consumidores do estado se tornar livres e portanto negociar seu gás diretamente com os produtores ou com comercializadores que os representem isso vai dinamizar o mercado vai criar tensões competitivas que tem potencial sim de reduzir o preço e de aumentar a demanda nesse sentido senhor me permita não concordar de um ponto da sua apresentação só um eu acho que não se cria em lei dispositivos para reduzir o preço de gás pelo menos não nessa lei e também para aumentar a oferta doméstica essa lei tem o objetivo de criar regras de mercados e essas regras de mercados é que irão fazer acontecer esses desenvolvimentos desejados que são de redução do preço do gás e de aumento da oferta eu acho que era isso que eu queria contribuir hoje para o debate e me coloco à disposição para os anteriores esclarecimentos e perguntas dos senhores deputados obrigado doutora Silvia da pote eu argu antes de passar para o Wagner Viter eu tenho uma pergunta se alguém do plenário quer fazer uma pergunta procurador Luiz Cláudio Leivas por favor a sua pergunta eu tenho ao pé da letra duas perguntas a primeira é uma velha piada política que diz que quando se encontrar um jabuti numa árvore não se mexa porque alguém colocou o jabuti ali você vai ter um problema só que para resolver o jabuti eu não posso discutir o jabuti eu tenho que saber quem propôs a alteração no substitutivo alterou criou o jabuti e tem que saber uma pergunta latina antiga no direito penal a quem aproveita isso claramente quem colocou a emenda do jabuti qual a bancada qual o deputado nominalmente e a quem aproveita o jabuti essa é a primeira pergunta claramente para a gente começar a traçar uma estratégia de discussão a segunda pergunta é mais ao doutor Wagner Vitter é uma repetição de uma pergunta anterior minha alguma vez a reserva no Rio de Janeiro de hélio foi estudada nesses problemas de rejeição de gás etc nos campos de petróleo são essas duas perguntas que eu deixo obrigado doutor Luiz Cláudio alguém quer levantar mais algum quesito porque quando eu passar para o Wagner Vitter ele vai responder rapidamente eu vou encerrar a reunião meio dia alguém mais tem algum quesito bom claro em relação a quem colocou o jabuti se o deputado se o Wagner Vitter não souber a gente vai nos anais das discussões para ver quem foi a emenda e evidentemente a doutora Silvia Dapote já disse que o estado mais beneficiado seria o estado do Piauí mas a gente levanta na tramitação lá no Congresso Nacional Wagner Vitter suas considerações em relação à questão da doutora Silvia Dapote e do procurador Luiz Cláudio Leivas por favor primeiro respondendo o Luiz Cláudio Leivas na realidade a indústria do petróleo é uma das que mais investe em tecnologia conhecimento e aqui no Brasil especialmente a Petrobras ela é um orgulho de investimento em tecnologia em função do SEMS então efetivamente as alternativas as soluções a questão da chamada recuperação secundária por gás por reinjeção de água e por outros mecanismos é uma coisa que permanentemente ela está avaliando não só a Petrobras mas a indústria como um todo para ver o que é viável tecnologicamente e o que efetivamente ela pode caminhar então as alternativas a tecnologia mostra que muitas alternativas começam a surgir inclusive a própria recuperação que acontece hoje nos Estados Unidos através do shale gas com a rejeção de água da contaminação a grande discussão ambiental que aconteceu nos Estados Unidos então hoje o hélio ele não é uma tecnologia já consolidada desenvolvida e colocada de maneira competitiva quanto a doutora Silvia eu quero parabenizar a apresentação dela eu fico muito feliz eu tenho sempre durante o período que atuei sempre como engenheiro da área de petróleo mas sempre pelo IBP sempre uma relação histórica muito grande também com o pessoal do setor petróleo do IBP desde um amigo João Carlos de Luca Milton doutor Álvaro doutor Perroni eu tenho grandes amigos particularmente participei organizei muitos eventos e ela colocou um aspecto importantíssimo quando a gente coloca que é a questão da importação do GNL ou um cenário como esse da Eletrobras quando a gente importa a gente está abrindo mão de royalties eu não tinha nem feito essa conta ela dá uma conta numa perda de aproximadamente não sei se é 900 milhões de reais de royalties por ano que dariam 9 milhões olha só o que o Brasil perde além de dolarizar essa economia sem falar as outras externalidades do ponto de vista de despende e divisas acho que essa é uma questão importantíssima é um ponto inclusive para a gente bater o Brasil está perdendo estados municípios e a União e segundo no momento que ela faz a compulsoriedade efetiva da compra em alguns lugares automaticamente a gente está beneficiando claramente o deputado Luiz Paulo algum interesse esse jacuti tem interesse eu não posso afirmar seria leviano todo mundo especula mas acredito que o deputado Cristiano Aure participou efetivamente o deputado Paulo Ganini e até alguns deputados do Rio de Janeiro devem saber claramente porque é público todo mundo está comentando lá que estão os interesses então isso pode estar endereçado e não tem a mínima dúvida que agora no Senado que a Câmara revisora que equilibra isso vai ser ponderável o senador Portinho vai colocar porque isso é extremamente grave eu vejo até aqueles que ideológicos falam olha o Brasil subiu livre da Bolívia no momento que a gente coloca a energia compulsória no centro-oeste a gente está privilegiando os bolivianos ou seja privilegiando os bolivianos e não privilegia o gás nacional aqui que vai ser rejetado na nossa costa uma coisa meio surreal coisa louca não tem paralelo do ponto de vista da discussão geoelétrica acho muito importante o que a Silvia colocou o Rio de Janeiro historicamente tem uma postura de incentivar projetos o último projeto que o deputado Luiz Paulo participou de maneira muito ativa o presidente André Ciliano que é um incentivo às termelétricas certamente é um diferencial para os próximos leilões eu no passado fiz algo semelhante no Rio de Janeiro quando era secretário de energia com o então ministro Rodolfo Torinho onde a gente fez o incentivo e trouxemos as termoelétricas da El Passo da Enro a Norte Fluminense a Termo Rio o maior parque de geração foi aqui e foi um modelo semelhante e nós modificamos inclusive na ocasião as margens que as distribuidoras cobravam talvez Silvio a única coisa que a gente possa divergir que eu não sou contra efetivamente a questão de diferencial para grande consumidor livre consumidor eu sou contra você fazer um bypass direto no livre mercado para um grande consumidor porque o grande consumidor ele gera subsídios para a gente poder levar gás a outras regiões o Rio de Janeiro é um estado que lembra muito Chile é um estado que é muito fino então ele tem condição de chegar gás ao interior e essas contrapartidas para impor as concessionárias elas têm que ser feitas a partir de contrapartida de grandes investimentos é um absurdo que até hoje já falei isso para a Nato diversas vezes não sei se estão presentes que até hoje a Angra dos Reis não tem o gaso de distribuição é um absurdo que a gente não tenha gás chegando um ramal indo ao noroeste a Itaperuna eu já fiz até alguns desenhos nesse sentido eu acho que o que vai dar margem primeiro é essa indefinição desse imbróglio quanto ao fim da concessão ou não da Nato se vai ser relicitado se vai ser colocado e efetivamente algumas ações que logicamente a margem não pode inviabilizar projetos eu digo que o Rio de Janeiro tem que ter a menor margem distribuição de todos e talvez a última coisa é que eu não eu por ser engenheiro eu não acredito somente nas forças da mão invisível do mercado a minha linha é muito clara eu como fiz essa área muito bom se não tiver a força a mão pesada do poder público ou maneira indutiva ou coercitiva ele às vezes as forças do mercado elas não são tão rápidas para atender as devidas demandas e falo na prática aqui com a SEG quando eu entrei o Rio de Janeiro só um município tinha gás e te levou na paulada o gás no interior inicialmente concessionária reagir então eu não acredito somente nas forças efetivas do mercado elas são fundamentais são importantes eu acho que a nova lei do gás ela ela sinalizou esses papéis que inclusive a possibilidade da ANP fazer essa ação de maneira autorizativa isso agiliza é positivo mas efetivamente eu vivi isso uma vez um amigo meu que é o Márcio Mello todo mundo conhece da HRT ele me pediu para ajudar quando ia abrir o capital para desenvolver um projeto de gás lá e me colocou em uma série de roadshows que eram gás e o Urucu e o projeto não saía porque a gente não tinha certeza efetivamente se o gás ali produzido poderiam usar o excedente do gasoduto da Petrobras era um poder discricionário não e logicamente os investidores ficavam com muito pé atrás era uma expectativa hoje não você tem na nova lei você vai poder o poder da agência reguladora até entrar e tirar um pouco de discricionalidade desde que o investidor o proprietário do duto de transporte não garanta a certeza que vai utilizar então é um novo modelo mas um modelo de trazer o gás de fato colocar e baratear porque o gás também só vai baratear se a gente tiver grande oferta induzir e as pessoas caminharem a gente viu o dado aí da congelação com a geração do Brasil quase nenhuma e ao mesmo tempo a gente está caindo a água de reservatório e cair a água de reservatório não é só o risco efetivo o risco energético tem o risco hídrico de abastecimento que grande parte de alguns reservatórios desses a água tem utilização para uso humano então é uma discussão muito interessante logicamente não há uma verdade absoluta e alerje deputado Luiz Paulo deputado André Siliano e todos nessa comissão estão de parabéns de lançar esse debate de reflexão e agora o dever de casa é junto a ANP para que as regulações possam fazer por exemplo a retirada do gás na OPGN de Macaé a gente tem que tirar o gás sem aquele endereçamento que hoje faz para Caxias para baratear o gás na região essa discussão do hub de gás da Baixada Fluminense a gente tem que ter uma tarifa diferenciada de gás pela distribuição da Baixada Fluminense até para viabilizar essa rota 4B que a gente está discutindo e não ir para São Paulo pensando o Rio de Janeiro é porque nesse caso não é nem um caso barrista tecnicamente não há razão não é razoável você levar o gás do campo de bacalhau Carcará o banco desse campo para São Paulo por todas as impedâncias limitações ambientais e espaço que não tem lá então são questões importantes eu quero parabenizar agradecer ao deputado até porque eu só escrevo na área de energia eu só estou escrevendo atualmente faço muitos artigos fui no Brasil Energia falo de temas gerais até mais gerenciais estava até um pouco enferrujado mas como ele me chamou para debater eu gostei chamei algumas pessoas a participar estava até meio enferrujado gostei muito obrigado aí e não é minha função hoje minha função é ser o diretor-geral da Leste para tocar as questões administrativas mas obrigado aí por ter oportunidade de fazer essa reflexão e com muitos amigos aqui presentes Ricardo Marquins Francisco Vitor e outros aí que Jota Júnior que eu estou vendo aí participando obrigado Wagner Vitor antes de encerrar porque nós vamos ter agora a reunião da comissão de orçamento que vai discutir e votar as emendas a lei de diretrizes orçamentárias para 2022 e será a reunião também aqui em plenário eu tenho que encerrar mas para esse debate não esfriar eu já estou preparando o ofício Wagner Vitor doutora Silvia da Pote doutor Luz Cláudio doutora Karine Marcelo Neves Diogo e vou convidar a Secretaria de Fazenda para a próxima reunião de segunda-feira fazer uma preleção sobre a hipótese de que política tarifária melhor equalizaria a possibilidade de o aumento de produção do gás no nosso estado do Rio de Janeiro como também aumentasse a competitividade e os diversos segmentos consumidores principalmente o industrial pudesse consumir mais porque a política de preços da Petrobras é uma política predatória o preço do gás está muito alto e a forma de reajustamento é realmente absolutamente inacreditável considerar que o nosso gás natural seja reajustado como fosse uma commodity função do preço do barril do petróleo e da variação cambial do dólar e também a Secretaria de Fazenda será convidada a abordar de como aquele 1% que tem que ser investido em pesquisa e desenvolvimento tecnológico sobre 1% da arrecadação bruta poderia ser destinada doutora Karina Karine que se dedica a esse tema a tecnologias e processamentos para diminuir o custo do gás e aumentar o consumo porque se a gente está perdendo essa concorrência para a importação do GNL é função do nosso preço muito alto que dá competitividade de embarcações de grande calado vir de outros países carregada de GNL e ter competitividade aqui em qualquer unidade federativa aí pode ser alguém que diga assim abruptamente basta aumentar a líquida sobre o GNL mas nas licitações de termoelétrica o outro estado não tem alíquota a termoelétrica em vez de ser instalada aqui é instalada em outro estado e será produzido o gás será produzido a energia não com gás natural e sim com o gás que é feito então o tema não é não é simples então a gente queria Wagner-Vieter que o senhor não para fazer preeleção mas estivesse presente na próxima reunião que não deixa o senhor desdobramento gostaria que a doutora Silvia da Pote também estivesse presente possivelmente eu não sei quem será que vai fazer a apresentação mas possivelmente será o doutor Fortunato da IF15 dito isso doutor Luiz Cláudio a questão do ozônio ainda ainda não não tem uma um caminho ainda definido mas eu tenho que nesse momento terminar nossa reunião agradecendo a presença de todas e todos inclusive do Tiago Mohamed e mais uma vez pedir desculpas que hoje foi um dia atípico mas foi atípico e importante que nós demos um passo para melhorar a fiscalização e com isso ganha a união ganha os municípios a um petro ganha o estado e vai propiciar uma abertura muito maior para que os ministérios públicos federal estadual fiscais da lei no seu nível de competência possam ter uma atuação melhor para o futuro porque usando a linguagem popular o que nós estamos querendo fazer é destampar esta caixa fechada a sete chaves que é a caixa dos abatimentos das participações especiais muito obrigado a todos e a todos está encerrada a nossa reunião da nossa CPI de hoje e segunda-feira próxima dia 21 às 10 horas da manhã estaremos novamente reunidos muito obrigado uma boa tarde a todos e a todos qu fils e aí o a e e e o i e Legenda Adriana Zanotto